Música 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 Vamos começar os jogos ou não? Pode ser Música Bom, eu tenho uma regra Só não vale tocar Brasileirinho Eu não sei Música Música Se quiser mudar o time Não pode tocar Brasileirinho Nem consegue Música 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 Sim, sim, sim. Vamos fazer nesse tom ou nessa palavra, depois a gente vai para o... Vocês vão fazer o joguinho das palavras? Estão pensando aqui. Eu gosto daquele cactos ali, acho uma palavra boa. Cactos. Cactos gelado. Porque ele está na frente do... Do ar. Do ar, então... Cactos gelado ou de lado? Gelado e de lado, que também vale para ti, né? Vale para mim também. Cactos gelado. Verde. Acumulada. Cactos. Nossa, essa palavra é muito boa. Está em colalia na minha cabeça. Tipo, cactos, 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 cactos. Tipo, cactos, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Vamos tomar uma? Eu até me chamo a atenção essa rosa aqui Essa é a cerveja escura Ela é muito doce? Doce? Cerveja doce? Sim, doce pra mim é bombom Nossa, tem uns easter eggs? Tem Ah agora eu vi aqui umas, eu gosto de luas, tem bastante luas Uma caixinha pra São Paulo Um só estrelas Cannabis Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti